Nós defendemos a proposta de que não mude a regra atual e que daqui para frente o plus, o que tiver a mais de arrecadação, entre na nova regra de redistribuição mais equitativa, levando mais em consideração a população. Então, não teria nenhuma mudança na regra atual para nenhum Estado perder. Eu garantiria os recursos dos Estados e daqui para frente o que tiver a mais teria uma regra nova. Portanto, ao longo dos anos vai ter um resultado melhor, levando mais em consideração a população.